Yo, what's good? NoFap Comedas, este é o boy Kazan here para mais um vídeo de NoFap E hoje é o meu dia... 10 10 dias limpos, sem porno, sem masturbação, sem edging, sem nada Como é que estou aqui a sentir? Firme e forte em rumo aos 365 dias, ok? Desta vez sinto que estou com mais energia que nunca E que desta vez vou pelo menos passar dos 30 dias Ultimamente não tenho conseguido passar dos 30 dias Mas, pessoal, pouco a pouco vamos manter o fogo e vamos alcançar as nossas metas Vamos manter o outubro limpo, ok? Já passaram 10 dias, só faltam 21 dias para chegarmos ao fim de outubro, ok? Depois de outubro, novembro e dezembro, se possível, vamos acabar estes 3 meses limpos Para que nós completemos o nosso reboot, os nossos 90 dias, 93 dias que vai dar no final Que comecemos em 2020 limpos, sem forno, sem masturbação, sem edging, sem nada E mais uma vez vou tentar fazer a jornada dos 365 dias Desde o dia 1 de janeiro de 2020, até 31 de dezembro de 2020, sem quedas, ok? Por isso, vocês fiquem limpos, fiquem fortes e venham comigo nesta jornada no papo Ok, pessoal, ainda existe muita gente preocupada com a flatline Quando é que a flatline vem? Quando a flatline vai embora? O que é que nós vamos fazer durante a flatline? É simples, pessoal, vocês só têm que deixar a flatline vir, ir e vir, ok? Ela vai e vem quando quer, quando lhe bem apetece Nós, infelizmente, não temos controle da flatline Mas nós temos controle no nosso humor, no nosso bem-estar, na nossa produtividade, na nossa positividade E tu, e os afins, ok? O límbido, energia, nós não temos controle Porque quando nós entramos na flatline, tudo isso desce O límbido desce, a energia desce E o nosso humor, a nossa disposição, também deixará-se, se vocês assim o permitirem, ok? Por isso, quero que vocês, sempre que vocês sentirem-se em baixo Levantem a moral, ajudem o próximo, façam algo benéfico para vocês E ajudem o vosso próximo, que será algo produtivo no vosso dia, ok? E assim, vocês, sumarão mais uma boa, um bem-feito à vossa produtividade, ok? Para toda a gente que quer aumentar o límbido, vou recomendar 4 dentes de alho por dia Ou seja, 2 dentes de alho por dia, ou seja, 2 dentes de alho de manhã Vocês tudo o que têm que fazer é cortar aos pedaços, ok? Metem numa colher, depois enchem um copo com água, consumo e tempo, ok? 2 de manhã, 2 à noite Ao fim de 3 a 5 dias, vocês vão ver que o vosso límbido vai disparar completamente, ok? Essa é uma das técnicas que eu utilizo quando estou na flatline ou quando o límbido está baixo, ok? Tome 2 dentes de alho de dia, 2 dentes de alho à noite e assim fora até chegar aos 5 dias Quando chegar aos 5 dias, normalmente, vocês sentirão uma mudança drástica no vosso límbido, ok? Vocês, a primeira coisa que vão sentir é ereções bastante fortes de manhã, assim que acordar aqui E ereções espontâneas durante o dia Quando forem ter a relação sexual, vocês vão sentir que o límbido está forte, que o pênis está forte e não quer descer, ok? Por isso, se vocês estão com problemas de límbido, aconselham 2 dentes de alho de manhã, 2 dentes de alho à noite, ok? Para todo o pessoal que ainda está aí na jornada firme e forte no mês de outubro limpo, mantenham-se firmes Já passámos a primeira fase, que são os 10 dias, só faltam mais 21 dias para chegarmos ao final, ok? Por isso, pessoal, fiquem limpos, fiquem fortes e lembrem-se, NO FAB! Muito cuidado com as redes sociais antes de acabar, muito cuidado com as redes sociais Porque muita gente tem que cair nas redes sociais Hoje em dia, já não é a pornografia que faz-nos cair, mas sim as redes sociais, ok? Por isso, evitem as redes sociais, que vocês ainda não tiveram muito controle nas redes sociais Porque as redes sociais vão fazer com que vocês façam o edging E do edging, todos nós sabemos que vamos eventualmente cair, ok? Por isso, muita atenção nas redes sociais! I'm out!